E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, bora continuar aqui nossa aventura aqui The Infected. Estamos no dia 30, é 11h44, nossa o raiozão que passou lá, 11h45 da manhã. É dia chuvoso, verão, vamos ver se é verão mesmo. É verão, estamos em julho, verão. Já estamos preparados para o inverno, porque agora a gente já tem a nossa estufa. O Mike está trabalhando pra caramba, porém está comendo que nem uma desgrama. O que eu fiz? Adiantei aqui, eu adiantei pouca coisa. Aqui eu comecei a tentar fazer aqui um esboço do que eu quero aqui para facilitar a minha vida. Por exemplo, eu acho que esse carinha aqui tinha que ficar no meio das toras para eu ir jogando. Tipo assim, esse carinha aqui tinha que ficar mais ou menos assim. Por exemplo, aqui no meio ou aqui na ponta, sabe? Porque aí você sobe em cima e já vai colocando as... Tipo aqui, né? Aí eu vou colocando... Eu simplesmente subo aqui e vou fazendo aqui. Opa, peraí, agora eu tirei daqui, eu tenho que colocar de volta, né? Então eu tenho que tentar bolar um jeito aqui de que seja bem fácil para eu... Deixa eu só pegar tudo aqui, que isso aqui eu vou precisar. Só bolar um jeito aqui para eu poder ficar mais fácil de fazer as coisas. Porque, por exemplo, se eu entrar aqui, eu tenho que facilitar a minha vida. Não tem que dificultar ela não ou deixar bonito, enfim. Aqui, subo aqui em cima, eu vou andando em cima e já vou colocando para fazer as madeiras. Eu não preciso ficar andando pelo meio aqui. Eu estava pensando nisso. Ah, não, fica bonitinho e tal, mas eu não preciso ficar andando pelo meio. Entendeu? E aí aqui, aqui eu posso deixar esses caras aqui. Vou deixar eles aqui. Ah, eu acho que eu ia precisar, né? Não, depois eu pego. Vou fazer outras coisas agora. Aqui eu ia colocar esses caras aqui. Eu não sei o que eu faço com essas madeiras. Eu posso até destruí-las, mas... Ah, eu sou um cara que gosta do passado. Então, vou deixar ali. Talvez eu deixe só de recordação, só para dizer que passamos por essa fase. Ainda tenho que levar os baús, que eu não levei ainda, tá? Vamos precisar levar os baús. Deixa eu só voltar ali, que eu já vi que eu estou sofrendo com o sol. E como está de dia, a gente já troca esse cara aqui, passa ele para cá e passa esse cara para cá. Ele dá menos 3 de calor, ou seja, então a gente está bem na fita porque a gente está no verão. E no verão, menos 3 de calor, a gente vai ficar com 32 aqui. 35 vai ficar com 32, está diminuindo aqui a temperatura. Beleza? Eu não liguei mais a fornalha. Cadê? Ixi, é porque eu acabei de ligar o jogo. Aqui, ó. Aí, apareceu ali, ó. Eu não liguei mais a fornalha porque estamos prestes a ser atacado. Eu vou ligar ela agora, mas eu queria mostrar para vocês o que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo empurrar essa casa para cá. Essa aqui é a prefeitura. Eu não estou querendo empurrar a prefeitura para cá, deixar ela aqui no canto, fazer mais uma casa do Mike. Porque essa daqui é a casa do Mike. Essa daqui é a casa dele mesmo. É onde a gente não pode abusar da boa vontade dele. Cadê? Onde é que fica? Aqui, ó. Aqui eu vou até colocar a placa, né? Casa do Mike. Isso aqui podia ficar preso na parede, não podia não? Podia, ia ficar até bonito. Ah, não dá para colocar. Ah, eu vou colocar aqui, ó. Assim, ó. Pronto. Vou colocar aqui. E aí eu vou escrever depois, casa do Mike. Eu vou tirar isso aqui daqui. Isso aqui vai sair daqui também. Aí aqui é a prefeitura e eu vou fazer uma outra casa. Por que eu estou querendo fazer isso? Porque aí essa casa aqui, essa primeira casa, eu vou transformar ela em depósito. Eu não vou sacanear com o Mike, deixar ele sem casa direito e tal. Então aí eu vou fazer essa casa aqui, que eu estou querendo colocar aqui. Eu vou querer colocar as fornalhas, né? Essas duas fornalhas e vou querer colocar também o... É como se fosse a nossa produção de lingotes. E vou querer colocar esses caras aqui, ó. Os depósitos, as estantes, né? As estantes de lingotes. Beleza? Então, vou tentar fazer isso daí. E aqui em cima, eu já mexi em alguma coisa também aqui, ó. Que seria essa casa aqui, ó. Essa casa que a gente construiu vai ser a casa das... Cadê? Aqui. Isso aqui vai ser a nossa cozinha. Vai ser aonde... Aqui, tá certo? Tá. Então, essa daqui, ó. Vou deixá-la aqui. Peraí aqui. Peraí. Aqui. Assim. Deixar assim. Beleza. Solta. Solta. Aí. Aqui eu vou deixar como se fosse a cozinha. Tanto é que eu já trouxe pra cá esses dois caras aqui, ó. E também já fiz a mesa da... A mesa de preparo de alimentos. Eu não trouxe ainda a outra mesa. Porque tem um animal lá dentro dela. Tem um animal lá dentro. Tem um raccoon aqui, ó. Um guaximin aqui. Então, a gente vai ter que abrir o guaximin pra poder pegar... Pra poder levar a mesa. Aí, ó. Temos que levar agora pra poder pegar esse carinha aqui. Vamos levar ele lá pra cima. A mesa lá pra cima agora. E vamos começar a cuidar hoje da luz. Vamos ver se a gente faz... Porque tudo que a gente vai precisar agora... Eu acho que eu vou deixar... Cara, eu vou deixar aqui. Essa mesa aqui. Tá. Esse cara aqui... Onde é que eu deixei o secador? Acho que eu deixei por aqui, ó. Deixei o secador aqui. Então, vamos colocar ele aqui. 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 Vou precisar trazer as latas aqui pra cima. Tudo que eu que for mexer com alimentos, eu vou deixar tudo aqui em cima. Esse cara aqui, eu não consigo deixar ele aqui, né? Esse aqui eu consigo comer a água. Não, não, não. É água suja esse aqui. Que eu tava... É porque eu coloquei... Coloquei mais dois aqui, tá? Construí mais dois aqui pra poder alimentar. E fiz mais um... Mais um canteiro aqui. Então, esses dois... A gente já tem três canteiros. Canteiro é uma coisa cara de fazer, viu? Caramba. Porque... Vai... Vamos prego. Aliás, tudo... Tudo é caro, né? Eu também só reclamo dessas coisas. Porque são oito tábuas e oito pregos. E pra eu fazer um monte aqui... Cara, vai prego pra caramba. É... Que nem na outra temporada. Deixa eu só... Eu acho que eu vou fazer... Ah, não. É porque eu não tenho fogão aqui, né? Então, eu vou ter que cozinhar lá embaixo. E eu tenho que lavar essa mão aqui antes de comer. Porque senão a gente vai ter problemas de novo. Nossa, ainda tem comida aí, filho. Vem, deixa eu só... Pegar água... Ah, pegar água, cara. Deixa eu só ver se eu tô com água aqui, tô. Então, joga essa água. Ué, eu posso lavar a mão? Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Como é que é? Eu posso lavar a mão aqui? Olha, eu posso lavar a mão. Mas eu não comi nada. Por que que eu tô zoado? Ah, mano. Tá de sacanagem esse jogo. Não, esse jogo tá de brincation comigo. Não é possível. Vou ter que comer um ovo. Olha lá, eu fiquei intoxicado, ó. Quer ver? Sai daí, ô. Sai... Olha lá, eu tô intoxicado. Ah, mas... Mas por que que eu fiquei intoxicado, velho? Eu não... Não é pra falar nada, não. Não vou falar nada. É... O milho eu consigo fazer, não, né? A carne já foi. Tá, beleza. Então, me dá um desse aqui. Coloca aí só pra eu não perder esse... Ah, não. Eu já tenho aqui. Dividir. É... E vamos fazer esse aqui. Beleza. Então, água potável. Cadê a minha água? Eu não peguei, não? Não. Beleza. Então, aqui tem a água potável. Vamos beber essa água aqui. Tá, aqui tá vazio. Deixa eu só encher aqui, então. E aproveitar que tá ali. Vamos encher esse carinha aqui, ó. Aí a gente... Opa. Vai, 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 vai. A gente faz aqui, ó. Beleza. Então, vai fazer mais um carinha ali. Tá. É... Então, vamos lá, né? Vamos começar a preparar aqui. Fazer os preparativos. Porque a gente vai enfrentar os mano aí. Os carinhas. Ah, saiu mais uma pequena atualização. É... Hoje é dia... 27. Na verdade, é 27 hoje, né? 27. Mas é... Eu... Saiu ontem, né? Então, dia 26. Saiu mais uma atualizaçãozinha no final do dia. No final do dia, de noite. Enfim. É... Falando sobre, por exemplo, o problema do Mike. Que o Mike acho que não tava abrindo ou fechando os portões. Tava com algum problema. E teve mais umas duas ou três atual... Opa. Cebola. É... Atualizaçãozinha assim. Pequenas... Pequenas correções. Beleza? Então, deixa eu só ver o que que eu ia fazer mesmo. O que que eu ia fazer? Ia me preparar pra guerra. Ah, tá. Beleza. Eu já sei o que eu ia fazer. Eu ia pegar esse carinha aqui, ó. Aliás. Cadê esse baú aqui, ó. Aliás, pega essa comida aqui. Pega, 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 pega. Vamos levar este cara aqui. Ah, pega aí, ó. Não vai pegar, não? Pega aí. Vamos levar ele lá pra cima. Ah, fiz também esse aqui, ó. Pra deixar, porque eu vi que tava tudo jogado aqui no canto aqui. Eu coloquei as ferramentas aí. Então... Fica mais fácil da gente pegar, né? Eu tenho que tentar facilitar a minha vida ao máximo nisso aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vamos jogar... Esse carinha aqui também. Então, quando tiver carne aqui, eu vou deixar a carne... Ué? O que foi? Aí, fica aí. Beleza. Fica aí. É, eu tô com carne aqui. Mas eu tô com carne seca, né? Então, deixa eu dar um pouco dessa carne aqui pro Mike. Ah, é. Ficou longe da casa do Mike, né? Pra eu poder dar comida pra ele. Ah, não. Mas ele leva... Ih, peraí. Ele leva pra cá, né? Não, então a... É... A cozinha não vai ser... Não vai poder ser lá em cima, né? Porque ele sempre, quando ele for pegar comida, ele vai trazer pra cá, ó. Ele vai colocar as comidas aqui. Correto? Era assim que ele fazia antes. Então, uma hora e quarenta... Dezesseis horas. Ixi, tem dezesseis horas ainda pela frente. Pode colocar, pode colocar. O que a gente come? Beleza. Deixa aí pra ele... Pra ele se divertir. Beleza? Então, vamos lá. É... Eu tenho que pegar os recursos lá embaixo pra poder fazer a fornalha. Pra poder fazer a fornalha, não. Pra poder começar a fazer o material. O primeiro material que eu vou fazer vai ser o da eletricidade aqui. Eu tô querendo fazer um painel. Eu preciso, no mínimo, de dois painéis. Mas eu quero testar esse aqui, ó. Porque esse daqui, antes dessa atualização, dessa nova atualização, esse aqui, ele gerava vinte de energia. Esse aqui, gerava quarenta. Então, só que agora tá escrito ali, ó. Que ela é gerada dependendo da força do vento. Ou seja... Talvez, quanto mais em cima, melhor. Não sei. Vamos testar isso daí. E depois eu tenho que fazer o quadro de energia, né? Que é o painel de controle. Que é onde a gente controla a energia. As caixas de junções, os relês. Tá, beleza. As baterias. Cara, tem coisa pra caramba aqui. O bom que nesse daqui, eu acho que eu não vou sentir tanta dificuldade de fazer essa parte elétrica. Por quê? A gente tá do lado da caverna. Então, a caverna vai gerar pra gente todos os recursos que a gente precisa. Que são o cobalto, o cobalto, o cobre. Cadê? Opa, aqui. O cobalto, o cobre. Que geralmente usa pra fazer energia. Olha lá. Alumínio, cobre, cobalto. Então, todos eles usam. Então, quanto mais perto a gente estiver da caverna, melhor. Ah, e uma correção aqui, ó. Uma correção. É, que eu gosto muito de dar os créditos da quem ajuda. É, por exemplo, quando eu falei aqui desse carinha aqui. Eu falei que ele não era tão importante assim. Na verdade, eu me equivoquei. Eu esqueci completamente. Como eu tava mexendo com os blocos do... Com os tijolos e a areia. Eu esqueci completamente que esse triturador de pedra, ele é extremamente, mas extremamente importante. Por quê? Porque ele gera os fragmentos. E os fragmentos, eles são extremamente importantes pra fazer essa parte aqui. Então, a gente não precisaria ficar queimando pedra pra poder fazer os fragmentos. Quem deu essa dica aí foi o... Quem lembrou, né? E deu a dica também. Foi o Mr. S. Então, muito obrigado. Agradeço de verdade. E também a lei de ventania que foi a que deu a dica do F. Da letra F aqui que aparece onde tá a estação do ano. E eu não lembrava de jeito nenhum. Eu só lembrava do G. Com o G, você tira os status da tela. E o F, eu não lembrava de jeito nenhum. Que colocava o verão, o inverno, que você consegue saber a estação do ano. Beleza? Então, bora continuar. Vamos continuar aqui. Deixa eu só ver aqui o... Que eu vou pegar. Eu vou ter que levar o... Pera aí. Deixa eu só fazer uma paradinha aqui. Eu quero me livrar... Não, me livrar assim. No bom sentido, né? Deste cara aqui. Que tá me incomodando um pouco. É... Ah... Cara, eu ainda tenho que pegar o... Esse cara aqui. Esse cara aqui. As pedras pode levar também. Esse aqui também pode levar. Beleza. Deixa o... O resto pode ficar aí. Esse aqui eu tenho que tirar daqui também. Que eu não vou usar agora. Mas eu preciso fazer... Aí, tá vendo? É aquele negócio, né? Tá. Vamos fazer o cobre. O cobalto. O alumínio. Ah, pode levar a pedra também. Mas leva esse cara aqui. Beleza. Então, deixa eu já deixar fazendo. Eu já vi que... Na próxima fornada que eu fizer aqui. A gente vai ter problema com os nossos amiguinhos. Esse aqui não terminou, né? É... Eu vou ter que tirar esse cara aqui. E vou ter que passar esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. É... Vou pegar esse cara aqui. Vou passar ele pra cá. Vamos acender ele. E... O que foi, Fih? Ah... Ué, mas você não tá com o chapéu de guerreiro? O chapéu de caçador? O chapéu... Meu Deus! Cara, você... Esse chapéu não serve pra... Ulhufas. Ih, ô, ô, Mike. Você me sacaneou, hein, cara? Agora eu tô enrolado aqui com essas pedras. Eu não sei o que faz... Eu não consigo tirar as pedras agora. Deixa eu colocar só esse aqui aqui. Esse aqui também. E aí, vamos ligar aqui. Tá, deixa eu fazer nessas pedras. Na verdade, faz assim, ó. Tira as pedras e coloca um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. É... Ah, mas aí, beleza. Fiquei mais leve. As pedras tão me incomodando um bocadinho aqui. Beleza. É... Eu tenho que fazer essa... Essa mesa avançada aqui. Então, a mesa avançada vão dois lingotes de ferro, dois de cobre e dez pregos. Os pregos a gente consegue fazer aqui, ó. Rapidão. Passa pra cá. Os pregos a gente faz aqui. Já passa aqui. Deixa eu ficar na sombra pra ver se melhora ali a minha resistência ao sol. Lingote de cobre e dez tábuas. Putz, eu vou ter que buscar a tábua lá. Vai me cair a... A saúde aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Então, vamos subir aqui. Vamos pegar lá as tábuas. Aqui. Eu viajando. Ó, vou ficar aqui na sombra. E vai ficar faltando os dois lingotes de cobre. Lingote de cobre, será que eu tenho aqui? Não, né? Tenho aqui, ó. Dois lingotes de cobre. Então, já temos a mesa avançada. A mesa avançada era uma coisa que eu estava doido pra fazer. Por quê? Eu estava querendo fazer a lança de... Essa aqui, ó. A lança de aço. A lança de aço é uma... Bom, uma lança de aço que eu tenho ela, três graveiros... A lança de aço, ela vai estar lá embaixo, né? Um daqueles meus baús lá embaixo. Aqui, tá fazendo? Ó, já fez aqui, não fez? Fez. Então, pega esses caras aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Vou ter que colocar isso aqui em algum lugar, ó. Tá vendo? Eu preciso fazer essa porcaria aqui dos... Ai, André, 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 André. Tá, vamos fazer tudo aqui no... Opa, é pra cá. Aqui, depósito. Vamos fazer um de ferro aqui. Aí, eu vou ter que fazer aqui na correria aqui, só pra poder me livrar um pouco do... De ferro. Vou fazer um de cada. E depois eu vou arrumando, porque eu ainda tenho que saber onde... Esse aqui é o de cobre, né? Ferro. Ferro. Ué, dois de ferro? Ih, ah não. Esse aqui é cobre, tá certo. Esse daqui, agora o próximo aqui, é o de alumínio. Beleza. O próximo vai ser de... Cadê? Alumínio. Cobalto. Cobalto. Vou fazer um de... Chumbo. Putz, pior que o chumbo eu tenho lá embaixo, né? E o próximo é o de aço, não é? Cadê? Depósito de aço. Tá, porque aí é só eu vir pegando as paradinhas aqui. Pra isso aqui, tudo, eu vou precisar de prego. Prego? Cara, eu tenho muito prego lá embaixo. Esse aqui terminou também, né? Terminou aí, ó. Aí eu fico cheio. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, deixa aí. Seis, sete, oito, nove, dez. Pois é, eu tô ficando cheião desses negócios aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar lá o... Os pregos, eu preciso de muito prego. Fala, Mike. Aqui, meu amigo. Não, aqui não. Prego, não. Aqui, ó. Tem seis pregos aqui. Aqui, ó. Cinquenta pregos, pronto. Prego eu tenho de monte aqui agora. Seis, quatro. Dá pra pegar umas tábuas aqui e levar. Deixa eu... Ó, tá vendo só que aí fica ruim de eu pegar aqui agora, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Vou pegar dez aqui. Aí eu vou me livrar de um pouco dos pregos também. Vamos ficar aqui na sombra. Ó, eu tô na sombra, então... Deixa eu ver o que eu tenho muito aqui. Ferro. Então, mas o ferro é o que eu mais vou usar, né? Mas são quinze, droga. Pera aí. Eita, soluço hoje, hein? Aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. É, mas depois eu pego mais dez. Eu podia estar usando o carrinho, só que o problema é que eu não lembro que eu deixei o carrinho. Eu acho que eu deixei o carrinho lá em cima. Ah, tem que mostrar como é que ficou, né? Lá em cima. Beleza. Então, deixa eu colocar esses caras aqui. Esse aqui. Prego. Esse aqui. Prego. Prego. Acho que acabou, né? Será que dá? Não. Faltou três. Faltaram três. Pega aí um aqui. Põe aqui. Passa pra cá. Cria. E aí, passa aqui. Beleza. Vamos pegar mais tábuas ali agora? Agora tábuas a gente consegue... Acho que a gente consegue pegar bastante agora. Tentar pegar essas aqui, ó. Que já estão aqui. Ele podia preencher também, né? Esses depósitos de tábua também, né? Aí ia pedir muito, né? Aí ia fazer ele trabalhar demais. São quinze. Esse aqui mata de fazer. Cobre já foi. Ah, não acredito. O que foi? Fecha a porta aí. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta, Mike. Aí, ó. Olha a cambada que veio. Meu Deus do céu. Não abre essa porta. Abre a porta, abre a porta. Não, eles vão quebrar. Isso aí é caro demais. Isso é caro demais. Beleza. O que foi pro saco aí? Beleza. Caramba, velho. Ó, esse aqui... Esse aqui aguentou, mas quase... Ô, peraí, peraí, peraí que eu tô morrendo. Peraí que eu tô morrendo. É... Não, tô morrendo também não, né? Mas... Peraí que eu tô quase lá. Olha só. Não, vamos tomar um desse aqui, ó. Bom, beleza. Melhorou bastante. Caramba, mano. Ó, um biocombustível. Tá, mas assim, ó. Esse aqui é a apelação, velho. Veio muito... É por isso que eles colocaram... É... Que você pode... Pode... É... Não querer desistir, né? No caso, de que não venha... Ué, cadê o cara que eu matei? Aqui, ó. Olha o estrago que ele fez aqui. Caraca, velho. Ele ia destruir essa parada aqui. Ele ia destruir meu portãozão. Que isso? Gostei não, hein? Gostei não. Ele ia destruir meu portão. Agora, pra arrumar isso aqui, eu tenho que fazer esse... Peraí, deixa eu ficar na sombra. Não tem sombra aqui embaixo, né? Ô, beleza. Cara, isso aqui vai ser um estresse. Ó, tá vendo? Isso aqui vai ser um estresse, mano. Já tô sabendo que isso aqui vai ser um estresse. Caramba. Não, não gostei não, hein? Não gostei não. Não gostei mesmo. Pode falar, né, gente? Pode ser sincero aqui. Meu Deus. Pô, apelação, isso. É muito... É por isso que eles colocaram a opção de você não querer que venha dois... Dois mini-chefes. Também? Porra, mano. E aí? Quebraram aqui? Não, aqui tá inteiro. Aqui tá inteiro. Tá inteiro. É, não. Cadê? Ó, eu ouvi. Cadê? Só falta ter spawnado lá em cima. Não. Ah, para! Como assim? Como assim, velho? Mas como assim, velho? Olha a quantidade que veio. Não. Para. Bora lá. Vamos tentar de novo. Vai. Um. Cadê? Aí. Ué, vem duas ondas? Não. Aí não. Aí é apelação. Aí não. Aí tá... Aí não. Para. Eu vou desabilitar essa opção também. Que isso? Ué, vem duas ondas. Não tem como segurar. Cadê o... A paradinha que eu vi aqui? Ué, foi aquele ali que eu vi? Não foi não. Ah, não. Tá aqui, ó. Meu lanciato ali, ó. Que isso? Não. Aí não. Aí estragou o jogo. Aí estragou o jogo. Porque você não consegue segurar. Eles estragam tudo ali. Você não consegue fazer nada. E para agora? Não consigo nem me mexer. Não. Aí não. Aí ficou apelação demais. Aí não dá pra... Não dá pra brincar, né? Aí estragou um pouco o jogo. Aí. Cadê? Para, velho. Ah, eles estão defendendo. Ué. Aí estragou a minha ferramenta. Olha só. Ah, para. Não. Para. 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 Ué, tá estragando a minha ferramenta. Eu batendo neles, ó. Eles defendem. Ué. Como é que eu matei ele? Que isso? Não. Para, velho. Que isso? Não. Aí. Não, não, não. Não. Não dá pra ser assim, não, ó. Aí eu vou ficar sem ferramenta agora. Assim. Não. Não, não dá não, cara. Que isso? Aí, ó. Quebrou. Aí. Olha lá, ó. Aí. Ele defende. Não, não dá, velho. Não dá. Eu tô sem ferramenta agora. Eu tô sem arma. Aí. Não dá, cara. Não dá. Não dá pra você destruir eles. Não. Aí não. Aí estragou o jogo. Aí. Aí. Eu não consigo destruir ele. Não. Aí não. Olha lá, ó. Não, não. Para. Aí. Acabou com as minhas flechas. Eu não consigo matar o cara. Ah, para. Não. Não dá. Não consigo matar o cara, velho. Aí. Não, não dá. Simplesmente não dá. Aí. Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Aí. E eu não tenho mais nenhuma... Eu não tenho nada lá. Vou ficar morrendo até que horas? Aí. Não. Não, para lá. Aí. Aí, acabou. Aí. Não dá, não dá, velho. Não dá. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Sacou, viu? Aí. Peraí. Eu não vou conseguir chegar lá. Eu não vou conseguir sair desse cara, velho. Aí. Ele abre a porta. Óbvio que ele abre a porta. Aí. Aí. Aí, não dá. Não dá, velho. Vou ficar morrendo aqui até que horas? É. Ainda fiquei preso batendo aqui agora. Olha, eu não consigo. Não tenho material para fazer nada. E estou quebrado. Estou lascado. Estou lascado. Não. Para. Não. Aí, não. Aí, o jogo agora está para o peito. Não. Vou até tirar tudo isso aqui. Não vou ficar... Defender. Não tem. Não tem com o que defender, velho. Não tem. Aí. Cara, me lascou todo. E eu não tenho o que fazer. Sério. Aí, ó. Não tenho o que fazer. Não. Não rola, não. Porra. O jogo estava da hora, velho. Estava bacana. Mas aí, agora... Não. Não dá, não. Deixar no modo pacífico. No modo criativo vai ser mais divertido. Porra. Aí. Não consigo nem andar, mano. Tinha mais um cara aqui, ó. Tinha um aqui de pé. Ah, ele está ali, ó. Parado ali. Olha ele ali, ó. Aí. Acabou com as minhas flechas. Não consigo fazer nada. Cara, simplesmente detonam tudo. Não tem o que você fazer. Não tem o que você fazer. Os caras vêm. Cara, eu estava com duas... Duas lanças. As duas lanças estavam novas. Porque eu tinha acabado... Eu tinha feito exatamente para me esperar essa... 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 Essa treta toda lá. Eles destruíram ali também, hein. Cara. Porra. Pô, é de lascar, mano. É de lascar, não. Aí... 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 Aí não dá, não. Gravete... Fibra 5 e graveto 2. Cadê os... Tem um tanque aqui. Não, porra. Estava jogando feliz da vida. Agora já estou estressado. Não vou... Não, não dá, não. Desse jeito não dá, não. Cara, agora... Porra. Sério. Agora lascaram... Não, não. Opa. Não, não tem a menor condição de jogar. Não tem a menor condição de jogar isso aqui. Ainda mais que os caras vêm para cima. Olha aí, outra. No... No... Estava dizendo que se você morresse... Ó, o cara vai ficar ali, ó. O outro bocão... Ó, o outro está lá em cima. Saco. Olha, a minha flash foi onde foi parar. Nossa. Sem condição, jogo. E ainda o cara... Defende tudo o que você faz. Você não consegue... Você não consegue atacar ele. Não. Não vou tirar essa opção do jogo de... De vir dois... Dois mini-chefe. Não. Porra. Não, agora eu fiquei... Sério, eu fiquei puto. Não, você está para se divertir. Não está para passar nervoso, não. Ainda mais eu, que isso é só um hobby para mim. Eu vou ficar ficando... Não, não vou, não. E isso, porra. Jogo xarope, velho. E é um dos jogos que eu mais gosto, mano. É um dos jogos que eu acompanho ele desde o... Praticamente desde quando lançou eu acompanho esse jogo, velho. Mas para fazer isso, não. Aí não. Aí eu já fiquei puto. Ai, André. 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 Você já ficou revoltado, né, velho? Porra. Tá bom. Ó, tem um cara ali parado ali, ó. Deixa eu só pegar o... Coisa aqui. O chapéuzinho de... Esse aqui. É... Deixa eu colocar aqui na cabeça. Vamos ligar aqui a luzinha. Deixa eu só... Ver se eu consigo matar ele. Ó. Foi. Bom, pelo menos pegou a flecha de volta, né? Tá, mas aí, ó. Cara, detonaram tudo, velho. Não. Ó, e eu destruí o meu portão aqui também. Se eu não abro o portão, eu destruí o portão. Coloca aí. É... Deixa eu só ver o negócio aqui para fazer o... Ah, sabe? Deu aquela... Porra, velho. Deu aquela desânima agora. É esse aqui, ó. O martelo de graveto, pedra e corda. Um graveto. Pedra e corda. Pedra e corda. Vai, cadê as... Cadê as... Cadê a... Aqui, ó. Corda. Graveto e pedra. Pedra tem jogado um monte por aí. É, se bem que quando a gente precisa, a gente nunca acha, né? Graveto eu achei. Sério mesmo que eu não vou achar uma pedra aqui? Pelo amor de Deus. Ali, ó. Uma pedra aqui. Não, sapo. Opa, achamos um melão. Beleza. É. Vou ter que pegar uma pedra lá em cima. O Mike tá pegando todas as pedras do chão aqui. Não tá deixando uma pra nós, né? Vai do lado da mãe. Ai, cansei de novo. Aproveitar e beber uma água aqui. Beleza. Vamos lá. Fala, Mike. O que você tá fazendo aí, velho? Quanto você tá de saúde aí? 43. Não, você tá procurando o que fazer, né? Já. Vou arranjar coisa pra você fazer. Só um minutinho. Pronto. Aí, aqui a gente coloca esse, esse, esse. E faz um martelo de pedra. Aí, deixa eu só ver. Ah, não. Para. Aí, não deu nem tempo de eu fazer as paradas, mano. Vamos ver a quantidade que vai vir. Aí. Aí. Não, para. Ué, eu tô agachado? Não, né? Não, né? Ele não consegue me pegar porque eu tô em cima desse negócio aqui, né? Acabou as minhas flechas aí. Vai pra cima deles agora, né? Aqui, ó. Vai, alguém tá me tacando um negócio aqui. Ah. Vem cá. Nossa. Ah. 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 Tem mais um aqui, peraí. O barulho foi esse. Tá. Tem que fazer lá. Caraca, mano. Teve um que subiu aqui. Cadê ele? Não, mas foi o... Será que foi o Mike que subiu? Aí, eu não tô... Não consegui jogar. Não consegui fazer nada agora, velho. Aí. Tem alguém batendo aqui, ó. Vai, como é que quebrou aquilo? É alguém batendo aí? Puta merda. Ah, não. Para. Ué. O que que tá quebrando tudo aí? Não, tem alguém lá embaixo. Não é possível. Ah, você tá aí batendo, né? Filha da mãe. Ui. Caceta. Caceta. Ué. Eu não consigo... Ah, velho. Para. Ué, pega aí. Cadê o... Cadê o... Caraca, velho. Cadê o... Vamos ver se eu consigo acertar ele por aqui, assim. Aí, morri. Ele não tá pegando o escudo. Ai, meu... Cacetada. Aí, ó. Ele não tá pegando o escudo. Por quê? Porque tá com o arco? É, porque tava com o arco. Não sabia desse detalhe. Então, ele tá destruindo tudo lá embaixo, velho. Aí. Ué, vou ficar... Ui, caraca. Tá, não acho que aí. Beleza. Agora, cadê o cara? Vamos ver se eu consigo fazer as flechas logo. Acho que não vai dar. Deixa eu ver. Um, dois, três. Vou precisar de... Cinco desse aqui. Tá, tem quinze. Então, eu preciso de mais três. Esse aqui eu vou fazer duas, né? Um, dois. Gente, não deu. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. Cadê o... Aí. Não, velho. Para. Aqui, um galho. E cadê o... Cadê as... Caraca. Cadê os negócios de... De osso? De osso? Não tem negócio de osso aqui? Aqui. Beleza. Então, aqui. Tá bom. Beleza. É... Três. Cinco. Cinco. E um. Beleza. Dois. Ó, é esse cara aqui que eu tenho que entender como é que mata ele. Agora... Mas que raio? Por que que tá vindo tantos assim? Aí, ó. Aí. Puta, que pariu. Ô, desculpa, velho. Desculpa. Foi mal. Caramba, que que foi que essa... Tá, ó. Deixa eu colocar isso aqui lá em cima. Não consigo, não. Não, para. Não, aí... Aí... Tragou o jogo. Sério? Você não consegue fazer mais nada? Tem alguém aqui? Não. Pô, os caras detonaram minha base, velho. Não. Para. Aí, quebraram aqui, ó. Parada aqui, ó. Aí, fica direito aí. Tá, falta fazer isso aqui agora. Coloca isso aqui aqui. Três. Beleza? Pegar esse cara aqui. Esse aqui já foi, né? Gente, tem cap. Cap. Tá, mas arruma isso aqui aqui e aqui. Aqui pra cá. Esse aqui pra cá. Esse aqui pra cá. Tá. Tentar pegar daqui. Aí, ó. Ah, mano. Para. Para, não. Ô. Sério. Aí já perdeu a graça, já. Dois. Aí. Não. Perdeu a graça, já, velho. Não. Para. Ai, filha da mãe. Vai continuar vindo quantos, velho? Para, não. O jogo, não. Estragou o jogo. Estragou o jogo. Estragou o jogo. Olha lá. Vou perder o capacete também. Não. Sem condição nenhuma. Olha aí, ó. O cara aqui ainda. Tem mais um ainda. O que que adianta vir kit e o cara é quatro aqui? É quando você fica nervoso, mas só fala besteira. Ai, meu senhor. Fazer mais uma lança dessas aqui. Dá pra fazer? Dá. Tem que fazer... São três desse aqui. Cinco desse aqui. E um desse aqui. Beleza. Com certeza vai vir mais. Vou pegar esse aqui aqui. Aqui. Tá. Aqui. Deixa eu só pegar. Aí, não consegui fazer eletricidade. Não consegui fazer nada. Cara, não é possível. Deu algum bug no jogo. Aí, estra... Ah, velho. Estragaram o meu portão, mano. Aí, não. Aí, não. É, não adianta nada você fazer as construções. Mas, tá vendo? Depois... Tá vendo? Por isso que eu fico... Eu não gosto de fazer defesa por causa disso, ó. Aí. Não, velho. Para. Aí, o que que tá rolando, mano? Cadê? Aí. Ah, não. Ah, que pariu, velho. Vai estragar o... Ah, esse aqui ainda tem o escudo, ó. Ah, não. Para. Aí, não. Ah, para. Não, para. Não, não, velho. Beleza. Bom. Bom, galera. É isso. Eu vou ficando para aqui. Ah, sem condição. Olha aí, ó. Não. Não, vai lá. Estou aqui, mas... Estou aqui, mas... Aí, ó. Já... Fudeu tudo aqui. Já... Mas... Porra, velho. Ah, vai falar... Ah, não. Vai falar que... Ah, tá aceitado quase... Você não tinha defesa nenhuma. Porra, porra, como assim? Não tinha defesa disso aqui? Tudo eu fiz. E a quantidade de... De... De ataques que eu tive numa noite? Não. Não tem... Não tem... Não tem lógica isso. Bom, eu vou desligar. Vou... Vou... Vou me... Eu vou me acalmar. Vou tomar um chá. Vou dormir. Amanhã eu vejo isso de novo. Vamos ver como é que vai estar amanhã. Porque... Cara, não dá. Não dá mesmo. Vou tentar ver... Vou mandar... Vou mandar o... O link do vídeo... Desse vídeo aqui no Discord do... Dos caras... Do... Do desenvolvedor. E fala, ó... Sem condição, velho. Sem condição. Sem... Olha aí. Aí. Não. Não. Não, beleza. Beleza. Bom. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. É... Não vou nem perguntar se vocês gostaram. Porque, porra... O jogo... Lascou. É... Eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o joinha. E se não gostou, deixa nos comentários aí. Por que que não gostou. Se tiver dúvidas, sugestões ou reclamações. Como sempre, procura o nosso CAC. Beleza? Então, é isso. Valeu, galera. Obrigado. Fiquem com Deus e fui. E... E... E...